E aí, boa noite de terça-feira, opa, estamos ao vivo para todo o Brasil e para todos os países do planeta que estiverem assistindo essa transmissão em português. Nosso torneiozinho está com 28 players hoje, alguns nomes novos, beleza pessoal? C4, não, C4 já foi. E aí, Pedro, Felipe, Júlia, como é que vocês estão? 30 players, eu queria fazer um teste de não postar no Face para ver se mudar muito. Entra aqui, Luan Carlson, beleza pessoal? Tudo beleza, fichinhas novas aqui, novas não, né? Do mesmo jogo, mas fechei as vermelhas agora em vez de brancas. Boa noite, capivaras. Ah, tornei pelo tablet. Ah, então, esse vídeo eu esqueci de fazer mesmo, muita gente pediu. Eu esqueci muitas vezes de fazer um vídeo de como entrar pelo celular e pelo tablet, né? Sabe o que eu não sei? Vou fazer um vídeo. O vídeo que eu tenho básico no YouTube é só como é entrar pelo computador, né? O pessoal aqui que está falando ali no chat também. Eu nem tinha me ligado que tinha esse chat. Mandar um salve para a Floripa? Aí sim. Tivemos algum... Deixa eu só ver se tivemos... Vou ver aqui na outra janela se teve algum comentário ali. E aí, pessoal, estão dormindo? Boa noite! Eu vou acordar. O torneio começa logo em... Em quanto tempo? 12, 14 minutos. Se vocês verem na página ali do Twitch, eu criei uns painéis ali embaixo. Além da agenda dos próximos semanas. Cara, você acredita que eu estava tomando café da manhã lá no Rio de Janeiro durante a final do Brasileiro? Acho que é a última rodada. Aí eu estou tomando café com o Fear, assim. O Fear pega e levanta. Porque a gente estava quase na hora da rodada. De repente, senta o cara do meu lado, né? Que é o Mano Brown mesmo? Em pessoa? O cara estava tomando café do meu lado ali. Mas é tanto tempo que eu não via ele. Eu falei, nada. Eu devo estar viajando, né? Aí eu não falei nada. Aí passa... Sei lá. Passa o dia inteiro, assim, a noite. O Quintiliano fala, nossa. Ninguém viu ali o Mano Brown. Só eu vim. Ele estava do meu lado mesmo, assim. Eu estava na mesa aqui. Ele estava, tipo, na mesa do lado, assim. Eu podia pedir o sal para ele ali. Opa. Mas eu não falei nada, né? E era ele mesmo. O Quintiliano confirmou que era ele. Eu falei, não, não é possível, né? O cara... O cara já tinha essa cara faz uns 10 anos, né? Ele deve estar mais velho, com cara de velho. O cara tem a mesma cara, né? Desde 97, que eu ouvi as músicas dele na MTV. Mano Brown, era o cara mesmo. Vou fazer o post no Face, vai. Bastante gente no torneio, hein? Deixa eu pegar o link do torneio aqui. Vamos jogar lá. Será que eu jogo no Twitter, não? Ninguém segue o Twitter direito, né? Eu vou jogar na minha fanpage, talvez. Eu não queria ficar fazendo esses posts infinitos na minha página pessoal, mas... Pelo menos sobre o Twitch. O link está aí, Bud. Acabei de colocar o link. Deixa eu postar na minha fanpage, então. Vamos ver se dá certo. O link está aí, pô. E aí, Luiz? Beleza? Luiz estava jogando lá o torneio. Em Goiânia. Beleza, Luiz? Luiz e Luciano estavam. Luiz, Luciano e Rafael também, né? Que estão aí sempre jogando. Que estavam jogando o torneio lá em Goiânia. Que acabou nesse fim de semana. Derrubei todas as fichas aqui. Postei na minha fanpage, não sei se vai dar certo. Queria centralizar um pouco mais na minha fanpage. As informações. O Vinicius Bud acabou de entrar. 39 players, olha. Maçã de gente. Estou na minha missão os 2.600. Estou chegando perto. Meu recorde no TX.com é 2.580. Estou bem perto. Está bem forte o torneio, né? Tem 9 jogadores com mais de 2.000. Esse é 3 com 2. Eu estava pensando... Tem alguém falando no chat. O Milton está falando ali no chat. Eu estava pensando em tirar o torneio de 1 minuto. O que vocês acham? E fazer um pouco mais de tempo esse de 3? Sei lá. Porque o 1 tem um problema de horário. E está dando tão pouca gente. Vamos estimular o chat 3 bem jogado, né? Acho que tem pouca gente que ficaria contra isso, hein? Terminar o torneio de 1 minuto. Não sei se está fluindo bem. Esse torneio está muito legal. De 3 com 2. Está muito legal mesmo. Está cada vez mais forte o torneio, eu acho. De repente fazer 4 minutos... É, uma rodada a mais. Ou 4 minutos e 2 de acréscimo. Ou 3 com 3, sei lá. 5 com 3 não dá tempo. Vai ficar muito longo. 3 com 3, sei lá. Xadrez bem jogado, né? A gente tem a semana inteira para fazer besteira e jogar 1 minuto. Para ficar jogando menos tempo, né? Obrigado, Bud. Obrigado, Vinícius. Então, torneio bom. Ganhei rating, finalmente. Ah, tem tantas partidas para analisar lá. Teve uma bem interessante contra o Igor Mourão, mas não sei se vai... Vou fazer análise, não. Tem muita partida já para analisar na lista. O Igor foi bem interessante mesmo. E eu acabei de olhar na rua, não está chovendo canivetes. E eu ganhei rating. Isso é possível mesmo. Fazia muitos torneios que eu não ganhava mais. Eu ganhei 2 pontos lá no Chile. E depois só perdendo. Nossa, eu não ganhava rating e fazia... Nem sei quando é que foi o torneio que eu ganhei rating. Acho que foi o torneio de Abu Dhabi lá no passado. Foi em agosto. Eu tinha ganho mais de 2 pontos de rating. Ganhei 4 nesse. Foi bom. Joguei umas partidas boas e com o Igor foi... Vini Bueno. Está seguindo o canal. Seja bem-vindo. Ah, com o Diamante foi uma... Empatamos meio rápido ali. Foi uma berlinesa. Se eu consigo... Eu tive que trabalhar em... Não. Eu sempre vivi só de xadrez, Pedro. Assim, eu utilizo bastante coisa que eu aprendi na faculdade. Para organizar meus torneios, principalmente, né? E também... Tudo que eu estou fazendo aqui na internet. Outras coisas. Eu utilizo um pouco. Meu conhecimento da faculdade, né? Mas eu nunca trabalhei em outro ramo que não fosse xadrez, não. Isso não. É... É, mas teve... Essa quarta rodada foi muito disputada. Tanto a minha como a do Diamante. O Diamante ganhou um final... Super difícil de um... De um rapaz lá de Brasília. De 15, 16 anos. Jogou super bem. Com ele. E eu ganhei do Igor Mourão. Que... Que é carioca na mesma hora em São Paulo, hoje em dia. Soframado em administração. Não consigo progredir. O que devo melhorar? Tem que estudar. DVD. DVD, MTM. Difícil de falar seu nome. Tem que estudar. É... Livros, né? De preferência. Tem que ver o que você tem feito de errado. Tem ido mal nas partidas. Estudar. Estudar livros. Fazer exercícios. Tentar jogar torneios pensados. De mais tempo. Rápido. Não sei. Tem várias coisas, né? Mas 1.300 é um rating que você consegue sair. Estudando... Estudando... Com... Se você tiver tempo pra isso. Você consegue sair rápido desse rating. Rápido digo, né? Tendo... Fazendo um estudo contínuo assim. Sempre, né? A câmera tá meio... 48 players. Que beleza. Que beleza. Temos 9 jogadores com mais de 2 mil. Bastante isso. Pro nosso torneio. Talvez, talvez eu vou tirar o torneio de 1 minuto. Vamos ver. É, é que nisso... Isso aí, Luiz. Tipo, o jogador geralmente que... É, o jogador favorito ele vai tentar jogar na prática, né? Porque tem a parte técnica, né? Você tenta ganhar no jogo. E quando não dá, você ainda vai tentar ganhar no jogo, né? Você não vai chutar o cara por baixo da mesa. Mas... Colocar pressão no tempo, né? E voltar, usar a experiência. Faz parte isso, né? Todo mundo faz isso. O Carlsen faz isso. O Carlsen faz isso direto também. Né? Faz parte, né? É a experiência prática ali. O link é esse aqui, ó, Júlio. Esse primeiro link aqui, ó, Júlio. Torneio 3-2 aqui, tá vendo? Só clica ali. Se você já faz parte do grupo, é só entrar aí direto. Você tem que entrar no grupo, depois torneio. O Zandonai, Antônio Zandonai, né? Jogou muito bem. Vai de Brasília, andou bem novo, né? 15 anos. Foi super bem. Endureceu muito bem com o diamante. Luciano saiu da lanterna aqui. Luciano com 1.068. Foi pra 49 agora, aí sim. Entrou outro jogador com 50º de rating. Wesley sou eu. Agora que eu entendi. Eu achei que era Wesley sou eu. Falei, por que tem o eu ali no fim, né? Wesley sou eu, né? Agora que eu entendi. Alguém comentou do vídeo com o Felipe? Pô, vocês falam bastante de livro, né? Então, quero vocês comentando bastante lá no vídeo. Pra dizer o que vocês querem de análise de livro, né? Tem as análises bem clássicas que eu quero fazer com ele. São os livros que eu conheço mais, na verdade. O Felipe tem mais... Ele conhece muitos clássicos também, mas ele conhece muitos livros recentes, né? Ele é muito antenado aí nos livros, né? Eu ainda... Eu sei o que é lançado, mas não tenho o hábito de comprar os livros recentes. Eu tenho muito livro antigo ainda que eu não li aqui em casa, né? É isso que eu nem tenho muitos livros em casa, pra ser sincero. Mas eu li poucos livros na minha vida, né? Eu dou muito valor pra eles, mas eu li poucos. E... Então, eu nem acabei de ler os que eu tenho em casa aqui. E eu não compro o livro, ó. Faz, sei lá, seis anos, assim, que eu não compro um livro de teadrez, acho. Enfim... Entra no grupo ali. É só entrar, Júlio. Entra no grupo, depois tenta atualizar aqui que dá certo. Tipo, entra no grupo ali. E aí, espera um pouco, sai do chess.com e entra de novo que vai dar certo. Alguém tava falando isso agora há pouco até. Então, galera, tem uns painéis embaixo aqui, ó, da tela. Quem tá no computador consegue ver com facilidade. Quem tá no celular, menos facilidade, mas consegue ver também. Tem a agenda. Tem o YouTube do chess.com português. Chess.com PT. E... Que os vídeos vão ser gravados ali, tá? Os vídeos vão ficar gravados ali, esses vídeos que eu tô fazendo agora. E também tem a página do Facebook. Se a gente chegar em dois mil seguidores, com duas mil curtidas, vão sortear dez assinaturas diamante do chess.com entre os seguidores, tá? Isso é bem legal, porque a assinatura diamante não é tão barata e dá vários benefícios. Principalmente na parte tática, que você pode fazer exercícios ilimitados, né? Então, acompanha embaixo aí a página do Facebook do chess.com xadrez. No grupo aqui, aqui, Júlio. Esse link aqui, ó, que eu coloquei. O Júlio tá seguindo nosso vídeo aqui, mas... Eu acho que não sei se ele sacou ali o outro link. Temos novos seguidores. PSB Lima também. Pois é, o Wesley So ganhou no... Na última partida do Guiri, né? Como ensinar a Xadrez pra uma criança de seis anos? Hum... Grande Ivan Nogueira. Vai ficar famoso por gerações agora, né? O homem que jogou A4 na final do Brasileiro. Como ensinar a Xadrez pra uma criança de seis anos? Você tem que ensinar os movimentos e jogar. Acho que é isso. Ensinar os movimentos do Xadrez. Se a criança gostar, tentar jogar sempre com ele ou com ela. É isso. Se conseguir estimular o gosto assim, aí depois você pensa, né? Em mostrar exercícios. Mate em um, mate em dois, ganho de peça, né? Exercícios táticos, a princípio, né? É isso. Caramba! Quase record, 57. Acho que é 62 o record. Faltou um minuto. Vamos! Vamos ver os nomes aqui. O William Bento tá em segundo aqui. O Vinícius Budi, o Brasília, o Bedelli, o Buraco Branco, que nunca se identificou até hoje. Oguerepto. Galera, aqui tá sempre frequente aqui nos torneios, né? Eudes, Fagner, o Alan, o Luciano Goiano. O Luciano tava lá em Goiânia também. Ah, o Júlio conseguiu entrar, beleza. A Gabi começou. 57 players, que beleza. C4 jogou. C4 jogou. O Caio. Vamos jogar C5, coisa simétrica. Caramba, casa cheia hoje, hein? Muito bem. 66 players. Vamos franquetar aqui. Vamos jogar com o E5. A preparação do continente, ela melhorou bastante, viu, Felipe, esses dias? Tô empolgado com o Fischer Space, tô aprendendo bastante no match. Tô fazendo os exercícios também. E é isso. O principal é chegar fisicamente bem também, né? Tô tentando dormir bem essa semana. Falta uma semana e meia pro continental. Estamos jogando uma inglesa simétrica aqui, bem clássica. Enquanto isso. Opa, tá cortado ali. Ninguém me avisa, gente. Tá cortado o meu relógio ali. Meu... Pô, gente. Vocês nem me avisam que tá cortado. Errei o layout ali. Tá meio apertado ali. Vou dar uma ajeitada aqui. Não reparem. Na ajeitada manual aqui. Agora sim. Pô, ninguém tem toque aqui que nem eu. Tem um centímetro pra cima ali, aí sim. Pronto. Jogou o E4 ali. O Caio. O Caio acho que tá estreado nos torneios, né? O E4 evita o D5, né? Mas agora facilita o meu F5 também. E o bispo em G2 dele é uma peça um pouco mais limitada agora, né? Mas vamos lá. D7. D7 em sininho foi bom, na verdade. Acabei de me arrepender desse lance. Então, embaixo do vídeo a gente tem a agenda do mês. No caso de junho, né? E as páginas do YouTube e do Facebook. O chess.com. Então, fiquem ligadíssimos. E vai ter o sorteio da assinatura diamante, tá? Isso é bem... Bem legal pra quem tá querendo... Criar a conta diamante aí no chess.com. Joguei um cavalo D4 ali, né? Tá ameaçando um duplinho aqui. Acho que não tem chance nenhuma, não. Batman. Caramba, o que que eu fiz de errado na minha inglesa simétrica aqui? Na minha querida inglesa simétrica. Vou ter que dar o bispo aqui, eu não queria. Mais novo MF do Brasil? Por quê? Como é que o Batatinha virou MF? O que que ele fez pra virar MF? Batatinha é o... O pessoal chama ele assim. Peraí... Câmera não tá... Grande Batatinha. Batatinha joga firme. Não sei se ele vai ganhar de todas as pessoas do mundo, mas ele joga firme. Jogar esse, vai. Jogando firme o Caio também. Ele vai, quer tirar minha coluna aqui de C, né? Mas eu vou jogar F5 por isso. Tô andando com o meu centro, né? Vou tentar vir aqui pra trás um pouco. Pronto. Tem problemas aqui nesse peãozão agora, né? Eu tô com concentração zero no momento aqui, né? Mas agora eu vou comer o peão aqui do Caio. Com licença. E aí eu vou trazer minha Dama e colocar o Cavalinho em C6, talvez. Comer o peão aqui. Vai comer de Bispo. Beleza. Jogar um Dami6 aqui. Colocar meu Cavalinho em D5. Com essa seta bizarra aqui do Tias.com, né? Vou tomar guarda. Ninguém me falou que o meu relógio não tava aparecendo lá. Aliás, ainda tá um pouco torto, né? Caramba, ninguém me avisou de novo. Agora sim. Tava cortando um pouquinho do tempo. Do placar ali. Pontoação no torneio. Não, não. A câmera sim. Ah, não. É verdade. A câmera eu mexi umas 10 vezes já, né? Verdade. Tá ótimo. Tem razão. Vou jogar o C6, então. Eu queria entrar em C3, mas eu vou jogar com plano diferente agora. Ameaçou ganhar minha Dama. Jogar um torre D7 aqui na suavidade maior. Tomar Lítio? O que é isso? Posso jogar E4 agora? Simple User é o famoso Batman. A gente chama ele de Batman, na verdade. Não sei o nome dele. Quer dizer, sei, na verdade. Só que como ele falou uma vez sem querer, eu não vou espalhar o nome. Eu não vou espalhar seu nome não, viu? Como é que você quer manter o anonimato? Vou jogar isso pra jogar D3 e cavalo D4. Tá apertando aqui o Caio, hein? Fazendo lance. Ô, louco, gente. Psiquiatra? Não, mas... Eu vou meio devagar pra variar, né? Dá uma pensada aqui. Tirar meu rei da reta aqui também. Ganhar um segundinho no relógio. Tô tenso aqui. Provocar um bispo por D5 e dá errado, que eu como com cheque. Eu vou jogar D2 e D4. Torre D2 não pode. Tá caindo minha torre ali, mas... Tô coroando, né? Tá. Agora é só fazer o gol, né? Vou comer o peão aqui primeiro. E tentar trocar as damas, sei lá. Tô aí pro D2, eu como e tô coroando, né? Ok. Vamos jogar com toda a calma do mundo agora. 2, C3. 2, C1, né? Podia ser. Vamos jogar com toda a calma assim, né? Tô fazendo a dama com o cheque agora. Olha o mate. Olha o mate. Ganhamos. Olha o buraco branco que tá jogando. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Rei 5, né? Tinha que ser a tiada. Agora... Rei B4, é? Ah, vai entrar por ali. Rei A5, Rei B6, né? E D4 não tem nada, né? Rei B6, agora esse C6 é muito chato. Mas é só Rei A7, na verdade, né? Uff... Piro, Piro Fox. Quem que é o buraco branco? É de São Paulo? De onde que é? De São Paulo? O Fagner e o Pedroton. O que que tá rolando aqui? É, até o Karpov já teve aqui, verdade. Até o Anatoly Karpov. O que que tá rolando aqui? Torre A5 para o Fagner, né? Ah, tá. Não sei nem pra onde tá indo os piões direita. Tô jogando contra o Alan agora. Tô jogando contra o Alan agora. Nossa. Ah, não. Aquele final, né? Tá certo. Karocanzinha. Quem viu o match ontem que eu fiz contra o cara de Blitz lá na... Aqui no tivesse ponto com, o cara jogou isso, né? O cara jogou essa Karocan aí. C5, Alan. C5. Vou tentar abrir a posição aqui. C5 muito rápido. Pode ser perigoso com o rei dele no centro ainda, né? Em algumas posições. E agora eu vou jogar esse. Vou tentar jogar um D5, assim. E as peças dele não desenvolvem direito. Tinha até direto o D5, né? Não sei. E aí, Félix? Interessante, Alan. Interessante. Vou jogar esse mesmo, vai. Não queria comer espião. Mas comi. Pedro Artiga na área. E aí, Pedro? Estratégicamente o preto está bem, mas... Eu tenho uma boa iniciativa, eu acho. D5 tem que ser agora o lance crítico. Para não deixar ele bloquear essa casa, né? Ele ameaçou o cavalo B6, né? Ele jogou bem o A6. Quer dizer, a ideia é lógica, né? 50 vitórias consecutivas? Pode falar ali. Chess pode, não é proibido. Ah, mas tem que ver contra o nível dos adversários também, né? Naqueles torneios de um minuto, talvez. Eu não tenho jogado mais no Lee Chess, né? Nem de brincadeira. É divertido lá, né? Mas eu vou voltar a jogar de vez em quando para brincar, pelo menos. E agora? Dama D5 ameaça checkmate, né? Mas aí bispo é 6. E dama é 4. Deve ser um pouco melhor, de qualquer jeito. Mas bispo D5 acho que é o lance, né? Porque ameaça em... B7 faz ele perder mais um tempo de desenvolvimento. E tá vindo um E6 aí, explodindo geral, né? Vamos dar mate no Alan. Como? Torre eu acho que já é bom, na verdade. Mas... Aí bispo é 7, né? Acho que o cavalo G5 tem toda a pinta de ser bom, né? Tem que ser bom esse lance, né? Tô com todas as peças no ataque já. Ah, ele teve que perder tempo com a torre B8. Ponto de F7 tá muito, muito, muito sensível ali, né? Muito vulnerável. Bispo G6. Ah, mas ele tem E6 também, né? O cavalo é bonitinho, viu? O Elite S. Ixi. Agora, minha dúvida é se eu jogo... Tem até F4, né? Mas F4 parece um pouco lento. Acho que é E6 mesmo, né? Deu uma B3 parece bom, mas não tem como não jogar E6, né? É, o One Chess... Bastante gente tá falando aqui, né? Nas transmissões, tá comentando. Não sei exatamente como tá sendo ali. Como vai ser, né? Tô acompanhando os torneios free roll lá. Todo mundo posta direto, né? Os resultados. A ideia é bem legal. Vamos ver como é que... Como é que rola essa continuação, né? Do site. Fazer uma ideia tipo do poker no xadrez, né? Qualquer ideia que estimule a prática, né? Tende a ser bem positiva. Tá. E agora vamos testar nossos instintos... Assassinos. SPF4 ou IC8. Eu vou jogar a torre 1. Vamos jogar lógico aqui, né? Vou colocar mais uma peça em jogo. Nos sites, geralmente, eles... Pedem um documento, né? Pra comprovar que você é você mesmo, né? Pedem, tipo, uma cópia do passaporte, por exemplo. Ou do RG. Passaporte é mais internacional, né? Uau! Rei F7. Bem radical. Cadê o mate? Não vou ganhar a dama mesmo, né? Ah, esse aqui... Ah, esse é mate em 3, né? Ah, tá. E dama F3, né? Tava tentando achar como é que eu defini a casa de F5, né? Não, o litigas é muito bom também, né? É outra vibe, né? O litigas. Ganhamos. Karocanzinha. Tão perigosas as posições aí, Karocan. Quando abre centro rápido, assim. O litigas é muito bom, pô. E ainda mais que é totalmente de graça. O chass.com também é de graça pra jogar, né? Aqui a assinatura diamante é uma alternativa quem quiser, né? Mas eu tomei de graça, né? Pra jogar o básico. O litigas é muito bom mesmo, né? Com certeza. Mas é outra vibe, né? Tem aqueles torneios infinitos, né? É bem diversão. Aqui o chass.com se preocupa um pouco mais com a questão do nível, né? Eu acho o nível é o melhor dos jogadores também lá. É muita diversão, assim. Acho que é o melhor lugar pra se divertir mesmo jogando xadrez. Tem aqueles torneios que você joga sem parar, né? Todos os torneios são assim lá, né? O parceiramento é o ritmo deles, né? É, o chass.com é bem mais sério, exatamente. Vamos ver a Gabi, que tá jogando contra o... Presença feminina aqui no torneio. Muito bem. Aliás, um sininho pra presença feminina e um sininho pra minha vitória. O Gabi tá jogando toda semana os torneios aqui. Tá jogando contra o Brasilian. E o que que tá acontecendo? Ah, as pessoas vão ganhar, né? Tô indo pro C2. Exclama. Reg7 vai empatar, talvez, agora. Agora tem que achar o lance certo. Reg2 foi fino, eu acho. RH6 acho que foi fino. Caramba, isso eu nem tinha pensado. Bom, não vou nem falar que eles estão jogando ainda. F6... Uau! E agora F7, ela vai jogar naturalmente. Caramba, RH6, fino. Uau, patou. Muito bem. Sininho pro Pedro. Chega de sininho, eu tô me exagerando já. Tá quase perdendo tempo o Brasilian aí, se brincar muito. Tem que patar, filhão. Tem jeito. Caramba, jogou muito bem o final. O Gabi ali. Jogou torre por C2 na hora certa. Muito bem. Sininho aqui. O sininho é do... Marca registrada nossa já. Pra momentos de penduradas e lances finos. E vitórias. E vitórias. Patou aqui. O Julian tá jogando contra o... Ricardo Fagner. Dois... É... Jogadores estão sempre aí. Super fiéis, né? O torneio. O Fagner tá com torre a menos, mas com pior na sétima. Tá até melhor aqui. Muito bem. O Gabi jogou bem o final mesmo. Muito bem. Vamos, Joãozinho. 2.600. Primeiro no Blitz. No chess.com. Depois 2.600 de verdade. Vai empatar aqui, né? Tem que repetir o Julian. A não ser que tenha um golpe mágico ali. Acho que não vai ter. Vai empatar então. Empatar. Empatou. Próxima rodada. Vamos pra terceira. O pessoal... Tá com dois em dois. Vou contra o... Fritura. Fritura. D4, cavalo F6. Bispo F4. Vou jogar com G6. Essa foi boa. Essa foi boa, Batman. Gostei. Cadê o Vegano? Vegano Rodrigo, lá do clube. Seria realmente um match épico, né? Uma decisão meio séria aqui. Isso pro C6. Eu botei uma pressão em D4 ali, né? Eu não sei se foi bom, na verdade, mas... Estrutura bizarra aqui. Contra o Mr. Fritura. Entrei ali agora, hein? Entrei bonito. Já era. É, não, mas aqui ali, bispo C6 era possível. Aqui eu achei que eu podia botar uma pressão direto já. Que agora, com um par de bispo ou sem esses, né? Com ou sem par de bispo aqui, eu tô... Esmagando esse PMB2, né? Tem um cara que chama Esmagam Betovi, né? O cara da... Do... De onde que ele é? Cazaquistão, né? Esmagam Betovi. Olha, bispo C3 dá uma vontade de fazer, né? Mas aqui eu vou jogar o... É, eu tenho dois vícios. Par de bispo e estrutura de peões, né? Aquela hora que eu decido sempre errado o que é melhor, né? Vou jogar esse mesmo. Ok. Esse tava na... Tava na conta, né? Esse agora eu vou comer esse peão mesmo. O outro tinha que talvez fosse melhor, né? Mas eu acho que o rei não tava tão perto. Tão um pouco preguiçoso esse, na verdade. Mas como que retira o dinheiro lá do site, o Gary? Tá falando do One Chess, né? Não posso comer assim? A3? Não tô entendendo aqui. A malandragem. Como é que tira o dinheiro lá, o Vinícius? Você que tava falando do site aí. Vamos ganhar mais um peãozinho aqui. Vixe, caíram vários peões do Fritura, brother, aqui. Mas quando... Então, exatamente. Essa questão de retirar é bem importante, né? Nos sites de pôquer. É bem, né? Importante pra... A credibilidade do site, né? Ganhar mais um peão? Essa, na verdade, não ganha, na verdade. Faz sentido, não faz sentido nenhum eu assoviando aqui, né? Que eu tô... Tô na música que eu tô ouvindo, mas ninguém tá ouvindo. Só eu. Jogar um finalito aqui, com dois peões a mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com três peões a mais. Que beleza. Vou jogar o cavalo pra cá, né? E rei, seis. Precisa do reizinho na história sempre. Não. Vocês acham que eu tô louco aqui assoviando, né? É... Vou jogar... Sei lá, rei, cinco. E rei, seis. Não, a quantidade de jogadores não quer dizer muito, porque esse de fato é um site novo, né? É, eu nunca fui nem... Cadastro vi é um cálculo. Existe essa frase mesmo? Não, eu jamais fui vegetariano ou vegano, qualquer coisa assim, tá? Até eu acho nobre a causa pra quem consegue. Mas eu tô fora dessa, por enquanto. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar o cavalo pra cá. Opa, ganhamos. Ganhamos. Final de peões. Assim, eu passo um tempo sem comer carne vermelha, tá? Mas, assim... Carne de vaca, assim... Eu passo carne de vaca, carne de porco, eu passo um tempo sem comer. Mas carne... Mas frango é difícil. Ficar sem comer. E agora, assim, ficar, tipo... Um tempo já sem comer carne, eu já acho muito difícil. No dia a dia, eu nem como quase, mas... Aquele dia que você quer comer bem um hambúrguer, né? Uma carnezinha, aí... É, então... Uma frango é o dia a dia, né? Carne, exatamente. Carne eu como, assim... Quando é uma coisa pra sair pra comer, né? Uma coisa assim... Em casa eu não como carne, eu acho. Mas que é raro. Ah, nossa. Eu tô nessa do Pedro. Concordo com o Pedro. Se pudesse... Se tivesse dinheiro pra comer sushi todo dia, né? Acho que eu deixava de comer carne aí, nossa. Não sei quanto tempo que ia demorar pra eu enjoar de sushi, mas, nossa... Tá aí uma definição boa. Trocaria carne por sushi, com certeza. Não sei se pra sempre, né? Mas... O que é muito bom, é. Ganhamos. Temos o JV... Ah, JV... JV é você? JV, o Dica é você? Tá com 3 em 3. Não, não tem condição nenhuma, né? Na verdade, a gente fala igreja... Apostólica Armênia, na verdade. Acho que ortodoxa Armênia é um termo que não existe. Mas é um termo que se usa. Que eu acho que não é certo. Porque tem a igreja ortodoxa russa, né? Mas a igreja apostólica Armênia a gente segue. Mas eu não sigo muito, assim, tipo... E não tem nada a ver com com alimentação, não. Isso é uma coisa minha, assim. Eu já experimentei ficar... Eu não sinto falta no dia a dia, assim. Mas aí, quando dá vontade de comer uma carne, é difícil. Tipo, se eu vou comer fora no restaurante, eu geralmente vou pedir uma carne. Tipo, um peixe assim não me convence muito. Só sushi, né? Sushi me convence bastante. Mas peixe assim, tipo... Eu não costumo me... Me deixar nossa. Que empolgação. Premiação de um desses torneios de inscrição para os seus campeonatos? Quem sabe um dia, Vinícius? Quem sabe um dia? Não, a gente segue... A gente segue a religião assim. A gente cresceu aqui com essa religião em casa, sim. Mas nada de muito... De um... De nenhum tipo de fanatismo religioso, assim. Mesmo porque essa igreja apostólica, a Armênia, não tem coisas muito diferentes, assim. Da católica, por exemplo, né? Hoje em dia, eu não sigo muito... Nem tem muito o que não seguir, na verdade, né? Sei lá. É que a Armênia, tem gente que acha que tem a ver com... Não sei, alguma linha diferente de... Conservadorismo, extremismo, não sei. Alguma coisa muito, né? Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode vestir tal roupa, né? Mas não tem nada disso, não. Tá jogando o Fábio contra o Miqueias. Vai ganhar o Fábio, provavelmente. Lanchão do Zé da Esquina. Sempre, né? Nos torneios do interior em São Paulo, vixe. Aquele carrinho que tem nas praças do interior de São Paulo é sempre. Nossa, aquele lanchão que vem... Três quilos de carne e três quilos de acompanhamento. Vinícius Budi, vamos lá. Você gosta da carne que nem você gosta dos seus peões bem passados? Gostei dessa, hein? Vou usar um dia pra fazer um meme, hein? Gostei dessa. Vamos jogar... Vamos jogar cavalo D2. Cavalo D2, vai. Ah, eu assisti esse filme semana passada. A promessa. Muito bom o filme. Pra quem conhece a história é bem... Pra quem conhece um pouquinho da história é bem... Bem legal mesmo. Bem triste o filme, né? Mas a história é triste, não tem jeito. Eu gostei bastante do jeito que é retratado, assim. B6 jogou o Vinícius Budi. Vamos jogar rock. Nunca vi esse lance. Pô, é muito boa essa piada. Se eu gosto dos meus peões que nem a carne que nem os meus peões. Foi boa, foi boa. Ok, ele quer trocar os bispos. Eu vou manter, na verdade. Podia trocar. E jogar contra... Jogar com essa estrutura. Tá jogando um plano curioso. Vinícius Budi. Ah, ele rockou mesmo. Pequeno. Vamos lá. Já vou recomendar a cozinha armênia. Já, já. Preciso jogar essa parte até que tá tensa agora. Vinícius Budi tá indo... Ah, esse eu deixei ele jogar F6? Que horas que eu deixei ele jogar F6? Por que eu fechei a coluna, né? Interessante. Interessante. O Berluxo, muito bem. O Saulo tá de olho nos vídeos. Por que eu deixei ele jogar F6? Tava tão bonito. Vamos jogar bem ambicioso aqui. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Uau, esse? Jogando bem provocativo. Vinícius Budi. É estranho o que eu tô fazendo. Vamos lá. Ah, ele jogou já. Nossa, nem vi. É que eu tô sem o som aqui, né? O som tá no computador. Eu tô ouvindo outra coisa aqui. Eu tô ouvindo outra coisa aqui. Tem essa partida aqui Cheguei Tô chegando aqui Tô chegando na Coab Fechado Não precisa ter mexido nesse peão, né? Era melhor ter deixado aí Tentar atacar agora esse negócio, né? Com todas as peças em cima, que não é possível Jesus Cristo Cadê o fátio aqui? O cara tá conversando comigo Não tá ligando a mesma partida ainda, que beleza Poção bizarríssima, nossa senhora Vou levar um contra-ataque já já, que eu tô sentindo aqui já Tô muito empolgado aqui na posição Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos enfiar as pecinhas na lá do rei agora Não vou nem comer a torre por enquanto, tá? Não vou comer a torre ainda Por enquanto Deu muito bem até agora Vou te falar um negócio Caramba 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 Que desastre Foi totalmente dominado aqui Caramba Que absurdo Caramba Caramba Mas parabéns Consegui defender aquela posição Perdemos Levando um mate por todos os lados aqui Caramba Realmente Cadê o Mikhail Tal pra dar mate nessa posição? Não consegui Não consegui dar mate ali Caramba Tinha que ter jogado na F5 Talvez Muito bem Tomando todos os mates aqui do mundo Na posição final Muito bem Merecido um sininho Tinha que ter jogado na F5 Que é um momento Um momento ali GG Falhou galera Tem que recuperar Com milagre agora Cadê o... A galera vai se pegar agora Tem sininho sempre aqui Vitória foi boa Derrota foi... A vitória dele foi boa Tinha que ter feito um F5 Talvez Caramba Por aqui realmente Tava um desastre Podia tomar talvez aqui H6 Que devia ter algumas maneiras de ganhar Mas beleza Muito bem Mas parabéns Falhamos Peguei o Brasília agora Vamos na simétricazinha de novo Vou jogar a mesma Ciciliana simétricazinha Aqui de pretas Sólido Super sólido Aqui no Rack é diferente Não coloquei o cavalinho H6 Ali dessa vez Eu jogo com F4 Vamos jogar o F5 Também E aí Travou a brother? Calculando os bagulho Por enquanto não vai jogar B4 Aqui não Por enquanto não Como é que estamos aqui? Sessenta e oito People Sessenta e oito people Assistindo Sessenta e oito people Vamos lá Vamos lá Vamos lá vai Em vez de ganhar Em vez de ganhar uma torre Só que levar ataques Prefere ganhar dois peões Só Se você confia que você vai ganhar Desse jeito Não é um lance ruim Não é uma postura ruim Vou estabilizar meu cavalinho Vou estabilizar meu cavalinho D5 Opa Opa A tosse veio A tosse veio hein Fichas de poker estão aqui Opa Opa Depois Colocar minhas pecinhas no game Aqui Não deixou o cavalo dele voltar tão cedo Bonafonte Patrocinador oficial Aqui Nas transmissões de terça-feira Bonafonte Depois Strap Seals Aquela pastilha lá Porque olha Vou botar meu bispo aqui atrás Antes que venha um cavalo G5 Vou isolar esse negócio aí Pra ir pra trás Cavalo E5 Limão com açúcar Foi só aquele dia Limão com açúcar Não rolou mais Não que eu tenha discordado Do método Mas Vou puxar minhas peças aqui pra trás Vou dar um torre D8 Pra ver qual que é Não sei se eu tiver mexer aqui Mas vou mexer um pouquinho D4 Uau Posso comer essa Parada aqui Seta Não F4 Cheque E Não caiu a seta Maldito Vou jogar um sólido aqui Depois pensa na vida Vou jogar um cheque aqui Não Vou tacar de novo a dama Opa Isso eu não vi Ai 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 Não é difícil arrematar as partidas hoje hein Posso fazer esse agora? Direto Uau Cheque né Primeiro Pra descravar essa Parada Tudo na casa preta aqui Não tem problema nenhum Torre reset tá controlado Cheque Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Tá defendido ali né Os mates da vida Os mates Opa Defendido Não me assusta Não me assusta Que eu não gosto Vamos na covardia brasileira Vinicius ganhou do William Bento França 2, 2, 4, 5 O buraco branco tá lutando ali também Quem mais? Sininho 71 71 peoples assistindo Realmente esse é o horário que pega mais né 8 e 40 é a hora que o bagulho esquenta aqui né O pessoal chega Pra assistir Sininho Você já ganhou seu sininho aí Vinicius Então Álvaro Eu sei que gosta bastante do minuto A gente tava pensando em abolir ele daqui pra frente E focar no 3 minutos O Álvaro vai ficar magoado Não, mas é que 3-0 perde o sentido né 3-2 é um negócio pra deixar mais xadrez mesmo né Ninguém Todo mundo joga 3-0 durante a semana né E esse é o ritmo oficial Inclusive dos torneios Que valem rating né 3-2 É um dos únicos torneios na internet né Que tem assim No Elite S tem né O torneio com 3-2 acho Acho que tem também lá né Vixe Deu uma menos aqui É aquele xadrez de dupla hein O que vocês querem fazer na quinta-feira Quinta-feira Vamos tentar mais uma vez né Rolou aquela vez né Semana passada foi legal A gente jogou de trio né De trio foi maneiro Mas a pessoa não sabia né Pô Pô trio foi mais legal Foi mais entretenimento Foi menos xadrez Só que mais risada Vocês tem que concordar Vixe Tô em sétimo lugar Preciso recuperar ainda Buraco branco Vixe Dureza Hoje vai rolar sim Álvaro Vai rolar já já um minuto 9-15 Que eu vou ter que remarcar Tô achando porque Vamos ver Acho que não vai ter que remarcar ainda Ah o cara tá de sacanagem comigo né Olha só Um sininho aqui pra Pra engraçadeza aqui do buraco branco Que não tá se identificando Tá rindo que a gente não sabe quem que ele é E tá jogando a 6 comigo Beleza Você podia comentar em anônimo Pelo menos no chat Pra fazer um charme com a gente né Que beleza hein Mereceu um sininho ali Temos um palhaço na área A 6 eu nunca tinha visto Não tinha rolado essa Essa atiração de onda ainda não Mas beleza Beleza Vamos jogar nosso joguinho aqui Aqui é sem rancor A mesma estrutura que eu joguei com o Vinícius Será que eu Vamos ver A mesma coisa A mesma posição né Não A6 no primeiro lance Eu chamo de palhaço sempre A6 F6 né Se a pessoa achou que A6 é o melhor lance Eu peço desculpas Retiro Mas eu sei que não é o caso Petulância Estamos com mais tempo no relógio Pelo menos né Vamos defender o peão E vou tentar dar mate De novo Não deu certo com o Vinícius Mas vamos ver se dá certo agora né Pois é O Calça já jogou a 4 O primeiro lance É palhaçada também né Já jogaram a 6 Só não é palhaçada Se a pessoa acha que realmente é bom o lance Aí eu realmente estou sendo injusto Sim exatamente Teve a pachorra de jogar a 6 Gostei do termo Ó meu brother Eu vou tentar te dar mate Ele do outro lado tá Eu sei que Eu não tenho conseguido fazer isso Mas Vou tentar de novo Vou jogar o mesmo H4 E estou rápido no relógio aqui também Dessa vez Estou rápido no gatilho aqui No mouse No tempo você não vai ganhar essa partida não Provavelmente né Nunca se sabe Porque de repente eu começo a pensar E É um negócio que vem com tanta força Que eu não consigo controlar né De repente você joga um lance Eu fico 2 minutos e meio aqui pensando né Então Mas vamos lá Estou dando lance aqui O cara jogou o C4 Pois é Desde os antepassados aqui de Pedro Álvares Cabral A gente sabe que não é bom né Agora tem que ir romper De algum jeito Ele não tá facilitando Também né Como melhorar meu cavalo agora né Meu cavalo não tá Aquela boniteza toda né E se eu levar o cavalo Pra aquela casa Gostei daquela casa Sim Sim Mas geralmente Você deveria ser trucidado na lá do rei Se o mundo fosse justo né Mas nem sempre é Eu não queria ganhar no tempo do buraco branco Não me importa de ganhar no tempo Vocês sabem disso né Não tenho nenhum problema Quanto a A questão moral Bom Já consegui fazer Boa parte do que eu queria né E agora A gente abre a lateral esquerda aqui Já que ele tá muito Muito com tudo pra lá né Ó o louco Comeu Vou abrir do outro lado agora Vou passar minha opção pro outro lado É isso aí Vamos estourar essa parada aqui agora Não Com A4 será Vamos estourar essa parada toda aqui Quero ver ele se defender Não abri toda essa parada aqui Quero nem saber Tá louco Pode isso Estamos oficialmente enfiando todas as peças Eu vi que tava caindo o peão Quero ver o bis P3 Como é que ele vai lidar com isso agora né Se eu não der mate aqui Agora realmente eu preciso fazer um Um curso né De como atacar Ah cheque tá caindo aqui né Tô jogando meio toque agora Que meio desplicente até Vamos sair comendo os peões com cheque E agora acho que tá na hora Tá na hora de abandonar aqui Vixe pendurei a dama Pendurei a dama Ai sim Nosso brother Palhacinho Jogou A6 no primeiro lance Olha isso O que que tá rolando aqui Vinicius Budi contra o BDL Tá bem o Vinicius Budi aqui de novo Pô e por acidente ficar pra nós aqui né Nosso brother Boa noite Tiazla Você que é o buraco branco Caramba O Budi tá jogando bem 6 em 6 Tá com a mão no título Mão no troféu já Agora eu vou jogar com o William Bento E ele vai jogar não sei com quem né Tô recuperando o ratingzinho O cara tá na faculdade Jogando xadrez Olha que beleza Tô prestando bastante atenção na aula Tá galera jogando Será que vai dar tempo? 9 e 15 É a segunda conta do Capeste Chess Love Não acho muito produtivo estudar mais de um livro ao mesmo tempo não Porque é tão difícil ver um livro só Não acho muito produtivo não viu Acho mais importante estudar um livro por vez Geralmente você rende muito mais né daí Gente Quem não segue o canal ainda Por favor tá Vamos seguir o canal Estamos perto de A gente não tá perto do canal russo ainda tá Vou ser bem sincero pra vocês Mas a gente tá abrindo uma vantagem boa Pro canal francês Então Só apertar o coraçãozinho ali em cima da tela Criar uma conta no Twitch Seguir ali em cima Vai receber a notificação aqui no meio do chat Com o seu nick E o Carlsen perdendo do Ivan Chuk Todo mundo gosta de ver sempre Por causa do Ivan Chuk Não porque é o Carlsen perdendo Mas porque é o Ivan Chuk ganhando E recebe a notificação Tem aplicativo do Twitch no celular também Carlos Chilon ganhou aqui ó Ganhou o mate do Ivan Chuk Recebe a notificação no celular também tá gente Quando começa a transmissão É muito mais confortável do que ficar procurando Que horas que é live Tem de terça-feira e quinta-feira aqui Mas Recebe direto a notificação Ou por e-mail Eu não sei como é que funciona a configuração tá Mas só vocês configurarem isso Na hora de assinarem o canal Vamos ver Quem tá jogando ainda A gente falta 25 minutos Não vamos dar horário não 9h15 tá bom Tá aqui embaixo a agenda Aqui ó Joãozinho Tá aqui embaixo 8h da noite Quinta-feira Tá aí embaixo Agenda e As redes sociais Do Chess com português Tá tanto no YouTube Tanto no YouTube Como no Facebook O Mikael tá de boa né Ó o torneio de um minuto Tá aqui tá O link Mikael Cadê os torneios aqui 23 minutos dá tempo Tranquilo né Tem duas pessoas Não é horários Denis A76 9h16 tá meio errado Português né Seria da 76 né Não é Mikael Tal né Mikael Tal né Tem que ser Eu contra o William Bento Cristiano Souza Tá nos seguindo agora também Seja bem-vindo ao time Todo mundo Será sempre bem-vindo ao time Vamos Chanquetar aqui o Bispo Vamos jogar com D6 mesmo Já acabar o C6 mesmo O Oriun Nosso seguidor agora também Posiçãozinha dura aqui Tipo o Mendiador Rei né Era Cavalo D4 Mas o que eu tô fazendo com esse lance Cavalo pra trás aqui Vi sim Denis O GIF que você mandou É engraçado Eu só não vi Quer dizer Eu vi na verdade O do Ivan Chuk Mas ficou muito longo aí né Ficou muito grande Aí eu tô usando mesmo O que a outra pessoa fez Que eu não lembro quem que foi Jogar um Torrefe C8 aqui Misterioso Isso Acho que foi esse brother aí Ficou muito grande Ficou muito longo O GIF do Carlsen Ficou muito grande E aí Por que o Jogar um Torrefe C8 é do Rei? Aquela eterna pergunta Sem resposta Vou jogar aqui Aí sim pessoal Obrigadão Temos as doações Pelo YouTube Vocês podem fazer sempre que tiver live lá Pelo Superchat Belezinha Batman É nóis Vamos fechar esse Bispo de G2 aí Que eu não aguento mais Ficar lidando com ele Acho que eu tô um pouco pior Pelo menos É... Vai ter um match Exatamente Muito bem lembrado Vai ter um match com Evandro Tô pensando em fazer um lance muito criativo Eu vou ter que comer aqui mesmo Eu vou falar do match já Com Evandro Vai ser nesse fim de semana agora Vai ser um match ao vivo De blitz Mano a mano Parada ao vivo mesmo Lá em São Sebastião do Paraíso Não sei se foi bom esse C6 Não curto em Dia do Rei não Eu jogo e me arrependo sempre Essa que é a... A dinâmica geralmente Tá sólido ainda aqui Tá longe Tá ideal Se eu conseguir Ter um pouquinho de espaço aqui Acho que eu tô ok Eu tô pior aqui Muito provavelmente Eu tô bem Eu tô pior aqui Não bem pior Mas tô pior Caramba Se eu der 7 Eu não tava esperando Opa Peãozinho é nóis aqui Tava caindo essa parada aqui Peãozinho é nóis Ainda tá dura a posição Mas o peãozinho é sempre bem-vindo Vou dar um arzinho aqui Eu tô pior Não tem Eu tô pior No Eu tô pior Eu tô pior Pra que não sei Se eu der 8 Ah, caramba Tempo Vamos cercar esse cavalo dele agora Vamos cercar essa torre dele Que não existe esse termo, acabei de inventar Vamos trazer o rei Esse Ok, ok Vamos fazer esse lance agora Essa é a torre Atacar a torre mais uma vez Vamos atacar a torre mais uma vez E vamos tocar o bispo dele Está bem dominada aqui a posição, né? Assim Controlado as ameaças Ameaçou lá Vou ter que jogar esse que é triste Que dói Esse é chato Não estamos felizes aqui Já vou avisando, tá? Estamos totalmente sem espaço Torre dele Está meio sem casa Minha torre está completamente sem casa Caramba, quase que a minha seta Onde já se viu perdendo tempo Esse lance é bem provocativo, né? Ah, perdi o cavalo Eita nóis Que várzea É, não está afogado Caramba Perdemos Vamos abandonar aqui Dura a partida Está tão bem ali Ele jogou bem Sininho da desgraça Não sei fazer Ah, perdi duas Ah, perdi duas Vou ficar em terceiro ainda Nem vi o que está rolando no chat Enquanto isso Desgraça Estou recolhendo o rating dos estrangeiros Para adoptes brasileiros Você viu que beleza Pô, ganhou um peãozinho ali ainda Não jogamos bem Não jogamos nem um pouco bem Final Mas deu o Vinícius, né? Vinícius ganhou E o William Bento foi vice Triple barrel Alguém está jogando ainda, não? Nossa, foi para sétimo Vinícius Budi ganhou Com seis e meio O William Bento ganhou com seis em sete O Wagner da Silva cinco em sete E eu cinco em sete Eu dividi a medalha Ah, não Ah, não Ele ficou em terceiro Sétimo aparece porque eu fiquei em sétimo, né? É Tem que achar um som aqui, né? É só tocar um som, na verdade, né? Isso aí, fiquei em sétimo Peguei nem o bronze ainda, dessa vez E o Wagner da Silva ficou em terceiro Vamos para o bullet agora, né? Fazer o quê? Vamos tentar fazer uns pontinhos Um minuto, pelo menos Deixa eu mudar só o link aqui do torneio É, o link tem aqui Mas eu vou dar uma resumida aqui Para tirar o torneio de Cadê o torneio aqui? Pronto Partiu ali o torneio de um minuto, hein? Cadê a galera entrando? Tivemos bastante Mas tivemos muitos jogadores hoje, hein? Estou em 703 Nossa, estou caindo um monte de rating de um minuto Bullet do Álvaro Então, no meu outro tweet Eu queria criar alguns emoticons De xadrez, né? Só que eu não sei se precisaria de alguém para criar Porque aí poderia ter um sentido em assinar o canal, né? Uma coisa assim Ter direito aos emoticons, uma coisa assim Não sei Mas eu não estou tão por dentro disso ainda O bullet do Álvaro aí Estou doando rede para os brasileiros, hein? Você viu que parceria? Vamos lá Nove minutos ainda, tem tempo Vou baixar um pouco a câmera aqui Doação semanal Que nem os caras do poker falam, né? Doação semanal de rating Pô, só porque eu falei que não ia ter mais um minuto O pessoal se animou, é? 26 jogadores Vou até postar o link na minha fanpage lá, vai Pronto Postei na minha fanpage também Vamos ver se vai render alguma coisa 28p, foi só ameaçar tirar um minuto A galera Veio com força para jogar o torneio, hein? Mestre Fidjumbas Jambas Bernardo Stockbunch Que acho que nunca jogou bullet na vida, né? Tem 1.700 Não sei se vai ser despedida É, estou pensando ainda Vocês me deixaram na dúvida agora Que não deu nem 20 Essa é a na passada, né? Deu 20 ou por aí no máximo 20 Quem não seguiu o canal, galera Só que apertar no botãozinho ali Última vez que eu falo hoje O canal russo tem mais de mil seguidores agora Depois do match Do Guiri Então está difícil para a gente Está difícil, mas podemos chegar lá E a página do Facebook Se a gente chegar a 2 mil curtidas Vamos sortear 10 assinaturas diamante Olhando aqui, ó Dos jogadores que não são titulados Não tem nenhum Que tenha assinatura diamante aqui Então todos vocês acho que Se beneficiariam bastante Que é bem legal Acho que não tem anúncios também, né? Então, por isso Eu estou achando que eu estou sendo uma má influência Eu tinha que colaborar com a O desenvolvimento das pessoas, né? Com a Com o engrandecimento das pessoas Não, despedida do torneio de 1 minuto Talvez, mas não sei ainda É uma ideia só E quinta-feira A gente vai ter que montar Uns trios malandros aí Para jogar Aquelas partidas Que eu gostei da ideia É, mas tem que chegar em 2 mil curtidas A página de Facebook Essa é uma coisa que eles criaram De todas as páginas Chess.com Em língua estrangeira É... Aqui chegar em 2 mil mais rápido Vão sortear 10 assinaturas Foi isso que eles me passaram E assinatura diamante Ela não é barata não, né? Não sei nem quanto que é Por ano, mas Não, o sorteio estava certo O Felipe SBS ali Que é o cara É o cara da sorte É, pois é Eu não pensei no sorteio ainda Ó, assinatura diamante É 327 reais por ano Ou 309, tá? Depende do dólar, né? Então, página do Facebook Aqui, ó A gente está embaixo Os painéis aqui embaixo Da minha tela Do Twitch Só seguir a página E a página do Facebook E do Chess.com português Tem toda hora Tem material Tem probleminhas Tem notícias traduzidas De inglês para português Que é o único canal Acho que é o único canal Única página Que tem notícia De chadrez mundial Em português O tempo inteiro, né? Porque tem as notícias Em inglês E tem a nossa equipe Que traduz assim Quase que instantaneamente Então, para quem gosta De saber das novidades De chadrez Ou ver exercícios Ou curiosidades Eu acho que é a melhor página Hoje em dia Tem muito poucos Seguidores ainda O pessoal não conhece A maioria, né? Mas está lá É, a página está aí, Pedro Obrigado Que eu acabei não colocando O link aí Respondeu o parceiro aí Que veio dar uma de malandrão Os treinos de 8 horas Que eu falei, né? Que eu passei na Armênia Um tempo Quando eu era É... Tinha 14 anos, né? Quando eu era garoto Eu fui para a Armênia E geralmente Era isso Brasília Exercícios táticos E análise de posições Basicamente isso A gente via partidas também Mas sempre tentando analisar Parar para analisar, né? É que assim É uma coisa que eu gosto muito De ver partidas Analisando Só que nas aulas Que eu dou normalmente De uma hora, uma hora e meia Se eu parar para analisar Todo momento interessante Eu vou ter que demorar Três meses Para ver uma partida, né? Com o meu aluno Então acaba não sendo muito prático Mas tendo 8 horas Por nível por dia, né? A gente via uma partida Sei lá, do Kasparov Assim E calcula o tempo inteiro Dentro dela, né? E ele fazia perguntas Para mim, né? Ele usava uns jornais Antigos soviéticos lá Pegava umas posições de finais Enfim Premover aqui, ó Júlio, aqui, ó Settings Enable Premoves Aqui, tá vendo? E aqui, ó Enable Premoves Só isso Fiquei sabendo que pouco era jogo de sorte O Joãozinho tá sacaneando Joãozinho tá sacaneando Como faz para entrar A turnê pela Android Eu não sei Eu não fiz esse vídeo Eu ainda não pesquisei Para ser bem sincero ainda Eu prometi Esse vídeo faz tempo Não tô lembrando De fazer isso Eu não tenho Eu não uso muito O chess.com Pelo celular Só para jogar Às vezes uns blitz Eu tenho um mínimo problema Só com essa cadeira Porque essa mesa Eu comprei a mesa Essa mesa que é Que é uma mesa boa Eu comprei em épocas diferentes A mesa e a cadeira Então a cadeira Também é muito boa Só que ela é um pouco Mais alta do que ela devia ser Porque ela pega na gaveta Aqui, sabe? Então eu não consigo entrar Com a cadeira aqui Para poder ficar aí Então se eu fico relaxado Aqui eu fico meio longe Mas é o que tá rolando Por enquanto Não sei de onde que eu tirei Ninguém perguntou isso, tá? Mas é uma coisa Que eu precisava tirar Não, precisava desabafar Para vocês isso Eu não jogo 21, não 3 com 2 random fichas Mas não tem tempo Para isso, Wellington Não tem tempo Para isso, não A ideia seria Aumentar um pouquinho O tempo do torneio De blitz e só Aí sem bullet Mas deu 34 jogadores hoje Partiu Yoda Yoda Vamos jogar Grunfield Começou já 9 e 15 A parada Isso para o D2 Interessante Para a corda Dos torneios Não dá, né? O de um minuto Antes tem cabimento O de um minuto É para extravasar De um minuto É para extravasar Depois, né? Oh, louco Quase que eu acreditei Na parada Estou no ritmo da moça Com as fichas de pó Que vocês não estão ouvindo Opa E3 Ganhou a torre Acabou de olho nesse já Ganhamos Sininho Caramba O Cristiano acabou Antes de mim A partida Deixa eu ver Como é que está A página do Facebook Se vocês curtiram mesmo Ou se é conversa Afiada Temos 451 curtidas 38 essa semana Não é tanto ainda Mas vamos lá Porque assim O chess.com Para vocês Tem propaganda? Tem, né? Para quem não tem A conta premium Isso faz diferença, né? Não ter A propaganda Não sei como é que funciona Acho que tem, né? Até eu fiz uma conta Para o meu sobrinho Brincar O sobrinho Que tem Sei lá Tinha 5 anos na época Acho que ele não entrou mais Mas tinha, né? Tem os Isso já faz diferença, né? Os anúncios Quase rápido 240 Não, mas não é nem para Eu tenho o link Na verdade Para vocês assinarem A conta Através do meu link Mas eu nem Está no outro tweet Isso Eu não coloquei aqui ainda Mas é para vocês Participarem do sorteio Só Só isso Quase rápido Ganhou aqui O Brasília esqueceu Que a gente está jogando Um minuto aqui 1 em 1 Vamos lá Peguei o Alan De novo Carocanzinho De novo Vamos de novo Vamos ver se ele Se deu tempo de estudar Se ele vai mudar Malandro, Alan Atrasou o C5 Muito bem Malandríssimo, Alan Olha só Acho que o pessoal Não prepara aí De um ritmo para o outro Vamos jogar assim Como eu joguei Essa estrutura hoje, né? Quantas vezes eu já não joguei? Estou devagar Tá, vamos lá Chega, vai Vamos acelerar o ritmo aqui Mas de novo Me fecharam A do rei aqui Caramba Sacrifiquei o peãozinho De novo lá Vamos ver se ele vai aceitar Dessa vez A mesma coisa De novo, né? Pior que a última Nem sei se deu certo Não, com o buraco branco Deu certo, né? Agora eu vou jogar aqui Ele tem problemas para rocar Eu vou tentar abrir Desse lado também Ele não pode rocar, né? Está caindo em F7 Vou abrir a lateral esquerda aqui E agora eu vou jogar 4 Comer em B7 ali Torre B5 Ele não tem como desalojar Minha torre tão fácil, né? E agora eu vou tentar abrir pelo centro De novo Que maldade D5 D5 Ganhamos a torrezinha E a partida Eu acho Ganhamos Ela jogou melhor A Carocan Dessa vez Cavalo E7 Esse plano é interessante Que você fez, ela Cavalo G6 Rápido Aí tem que ver como é que você faz Cavalo F5 você fez, na verdade, né? Também é possível Mas tem que deixar ali Sem cavalo H6 Joga rock rápido mesmo Depois você pode jogar um F6 também Não sei Partiu Próxima VDL 2200 Como o pessoal joga London comigo, né? Eu vou te contar o negócio Se você for jogar esse Opa Ganhamos o peãozinho Ganhamos uma peça Ganhamos uma torre Ganhamos uma torre Confere Eu vou voltar Minha dama humildemente Aqui Tem que só cuidar Opa Olha só Que malandro Vou tirar essa dama daqui Antes que aconteceu um desastre, né? Ele tinha um Bispa 4 Cheque ali Que malandro O BDL Ele vai ameaçar Uma dama G4 Ali? Não Eu vou defender esse peão Não vou dar peão de graça, não Vou jogar Dispo D7 mesmo Tá bom, né? Vou comer e jogar Torre 8, talvez? Bom Vamos defender aqui Mate eu não vou levar nunca mais Agora vamos Capitalizar do outro lado aqui O tempo tá indo embora Vamos jogar o lance Famoso Lance covarde aqui Ô lerdeza Vamos acelerar um pouco, né? Vamos acelerar um pouco, né? Caiu minha dama Caiu minha dama Ganhamos 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 Essa é mais velha Que não sei o que, né? A Dubis Pagá 3 Uma época Brasília Eu era tão viciado Em jogar online Que eu Ficava elaborando Os golpes assim Eu não dava Eu não tinha coragem De fazer muito Mas eu ficava elaborando Tipo, quais situações Que eu sei que o próximo lance Do cara é garantido Assim, né? Quer ver? É que não vai dar tempo De mostrar aqui, né? Eu mostro no fim da próxima Tem um muito bom Que se vocês quiserem Dedicar suas vidas A Dar golpe nos seus adversários Vocês vão ser felizes Eu tenho um muito bom Vou mostrar depois Mas eu não fazia muito isso, não Eu não fazia isso Eu só ficava pensando Como é que era É nóis, Brasília Opa, escandinavinha Esse assim, direto Vou jogar C4 Vou jogar D5 Pra frente Sacrifício de peão aqui Vamos tentar atacar o brother Uh, tá quase Vou jogar esse primeiro Recuperar o peãozinho Mas ele ficou firme aqui, né? Acho que eu tô bem, né? Eu tô incomodando aqui Não pode rocar, tá? Ele tentou rocar Aposto que ele tentou rocar Aposto Aposto que vocês quiserem Que o Brasil tentou rocar Eu faço essas coisas também, tá? É tão incomum, né? Parece que você vai poder rocar mesmo Quando o rei tá ali Opa Meio difícil de escapar esse meu rei dos Opa Que isso Vai com calma aí, brother Olha o mate Olha o mate Olha o mate Não é mate Que isso Ah Como eu tô devagar Olha o duplo Caramba Quantos cheques e duplos, né? E etc Não vai deixar Não vou deixar a cor espião Isso se chama precaução Você tentou rocar, Brasília Confessa pra nós Eu faço isso também, tá? Não tô te sacaneando Sininho da vitória Aí, viu? Viu? Olha o sininho da verdade É muito intuitivo, né? Tentar rocar Quase rápido Vamos lá Tentar rocar E aí Pistar rocar Tentar rocar Vamos trocar as daminhas Que eu não resisto Já sabem disso, né? Eita Tem que jogar esse, triste Começou tão bonito Como é que eu estraguei tão rápido? Tá ok A6, sólido, né? A6, sólido, né? A6, sólido, né? Tchau. Opa, olha o mate. Mate, prendemos o reizinho dele, que boniteza. Mate. Aqui ó, quem estiver olhando, aí vou mostrar essa ciladinha pra vocês. É na Karocan tem uma boa. Essa aqui é muito boa, tá? Porque todo mundo sabe essa linha principal da Karocan, né? Tá sim, né? Me fala quantas pessoas aqui que vão jogar bispo H7. 100% das pessoas, né? Então a pessoa já joga bispo D3 sabendo se vai tirar bispo pra trás, né? Então contra H5 esse. Bispo C2. Aposto que vai dar certo se alguém jogar Karocan aqui. Aposto. Aí ele vai jogar bispo D3, aí você come a dama dele. Anotem esse aí. Esse golpe. H5 bispo por C2. Então situações que o cara tem um lance forçado assim... Tem chance de dar certo, é sério essa. Não tem nenhuma utilidade enxadrística isso, tá? Mas... Que é divertido pode ser. Pode ser. Estamos com 5 em 5 por enquanto. Vou dar uma esticada aqui. Opa, quase joguei um E5 ali. Vou empurrar essa parada aqui. Vou empurrar tudo aqui. Pô, mais um jogar a mesma estrutura comigo, gente? Vamos trancar esse negócio aqui, né? Vamos levar o cavalinho pra ajudar do outro lado agora, né? Não, não vou trocar nada aqui. Já tô avisando. Vamos bloquear esse negócio. Já tá meio bloqueado, né? Esse aqui tá tranquilo, tá, né? Tô abrindo um pouco demais, meu rei, mas tá tudo ok, né? Ah, é, mas eu vou fazer uma vez isso só, né? Mas quer uma boa? É, né? Vai falar. Aposto que vai dar certo, gente, quando vocês tentarem. Ganhei um pinhãozinho. Não vou deixar abrir nada ali no centro. Tô chegando. Tô quase ganhando a dama dele, hein? Não, mentira. Olha, prendi a dama dele. Quase. Tem dama D8 ainda. Foi bonito, né? Quase prendida a dama dele. Olha o cavalinho chegando pra festa agora. Ganhamos. Aí sim. Pode sim, pode fazer sim. Não, não, não. Na verdade não é assim, né? Você vai fazer sempre, tá? Tem que ser partidas de um minuto. Ou que você vê que o seu adversário tá jogando muito rápido, né? Se ele tá jogando pré-move sempre, aí tem chance de dar certo. Chances boas. Cadê o Jumbas? Abandonou? Pô, abandonou o torneio. Berna. Alvin contra o quase rápido. Ixi, fechou tudo, mas vai ganhar o preto se tivesse xadrez, né? Mas ganhou no tempo, ó. Acho que pode fazer vários... Vários pré-move. Eu não sei bem como é que funciona isso. Bad Beach Player, aí, ó. Pessoal do poker chegando. Cricoriano. Linhas principais aqui. Nossa, quase pendurei a dama. Deus mil. Quase pendurei a minha dama. Nossa, o cavalo vai ter que ir pra essa casa desastrosa, mas tudo bem. Voltei, voltei. Voltei de onde eu nunca devia ter saído, né? Tá, ainda tô um pouco melhor, acho. Naquelas, né? Tô melhor coisa nenhuma, né? Talvez tô um pouco melhor ainda. Tem que sair da reta aqui, filhão. Bad Beach Player. Ixi, o cavalo tá mal aí. Vamos defender aqui pela segunda fileira. Olha. Vamos defender aqui pela segunda fileira. E agora é só festa. É só avançar esse peão. Na hora certa, né? Opa, levei duplo. Mas ele não viu. Ah, só deu certo o meu lance. Ganhamos. Seta. É, bispo G5 é um lance que pode ser chato também. Tô com 7, vamos lá. Tô com 7, vamos lá. Ah, é, isso que eu... Ah, é, nossa, eu coloquei 7 rodadas nesse. Agora que eu percebi. Quem quer jogar mais duas, a gente vai ficar querendo no momento. Eu coloquei 7 rodadas nesse. O outro é 7, né? Acabou o torneio. Lamentável. Todo mundo queria jogar mais. Eu tô achando aqui até mais duas. Fiz 7. O quase rápido fez 6. E o déjà vu fez 5. É, acabamos quase no horário. 9 e meia, né? Essa é outra ideia. Diminuir o número de rodadas, mas... Não sei, vamos pensar. Pois é, acho que eu vou tentar recuperar ganhando as duas últimas, né? O déjà vu dividiu a medalha com o Alvin, na verdade, tá? Que o mesmo critério foi. Falou, galera. Parabéns aí, Vinícius, pelo outro torneio. Parabéns, William. Que foi em vice no outro. E o Wagner da Silva, né? Ficou em terceiro no outro. Falou, galerinha. Quinta-feira tô aqui de volta. Vamos fazer aquele xadrez de trio. Ou de dupla, sei lá. Vamos ver. De pares, na verdade. Não é bem de duplas, né? Eles chamam de pares, né? E amanhã, não sei se vai rolar uma live, não. Acho que não amanhã. Porque eu queria fazer de segunda e quarta no YouTube, né? Mas não é garantido ainda. Então, quem não seguiu o canal ainda, é só seguir. Clicar no coraçãozinho ali. E... Siga uma página de Facebook também. Pra poder concorrer ao sorteio. A gente tem que chegar em 2 mil curtidas. Não vai ser tão rápido. Mas os outros países também estão longe disso. Os pares, cada um faz um lance. Mas, na verdade, só pode jogar eu mais 3 ao mesmo tempo, né? O resto fica assistindo. Certo? Boa noite, galera. Boa quarta-feira pra vocês. E boa quinta-feira. A gente se vê só na quinta. Acho que não vai rolar live, não. Mas deve rolar um ficheiro spasque. Fiquem de olho no canal do YouTube. Falou. Boa noite. Valeu, galerinha. Fui.